Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! Trazendo hoje pra vocês o meu primeiro vídeo sobre o jogo Horizon Chase 2 E vamos para uma volta ao mundo que está 0% completo E aqui por enquanto eu só posso correr na Flórida Eu começo, vocês viram, eu começo nos Estados Unidos da América Temos aqui os veículos pra escolher, olha só, olha só! Que veículos bacanas, hein? Gostei do roxinho, gostei do verde Esse aqui legal também, esse laranjinha, o azulzinho meia boca, né? Mais um carrinho legal, aí tem outros veículos aqui também pra gente desbloquear Se eu não me engano, são 10 veículos no total Também, se eu não me engano, são 6 países no total, incluindo o Brasil Nós temos o Brasil aqui também pra correr Deixa eu ver a largada, a largada aqui aparentemente tem um esquema como Mario Kart Você não pode ficar atolado o dedo no acelerador aí que o carro não sai bem, ele sai derrapando Então você tem que apertar ali o botão Ai, perdi ali umas fichinhas, caramba! Vamos lá na velocidade! Esse jogo, ele é até definido assim, um jogo arcade Um jogo arcade, é estilão arcade Lembra até os primeiros jogos de corrida O primeiro jogo de corrida que eu joguei na minha vida foi Enduro para o Atari 2600 Perdi ali as fichas, são medalhas, se eu não me engano E ao X, era isso que eu tava tentando usar E não estava achando aqui nos botões, tava tentando usar Eu estou jogando aqui no Xbox Series X Esse jogo, ele foi lançado já faz um certo tempo Que ele foi lançado para iOS, foi lançado para celulares Depois lançaram para Nintendo Switch E agora tá disponível para Playstation 5 E para Xbox Series X também Eu tô na segunda posição Olha só, peguei as medalhinhas aqui Que beleza, vamos aqui na velocidade É a terceira e última volta Engilão consegue a primeira posição Estando em primeiro, agora fica difícil alguém me ultrapassar Opa! Completei as medalhinhas Você ultrapassar os veículos é sempre complicado Principalmente na curva A jogabilidade, obviamente, é simples É correr, virar para a direita, virar para a esquerda Tem o turbo e tal Só que você tem que acertar com as curvas Para você não bater nada fora Senão você capota E para você principalmente... Primeiro lugar! E novo recorde! Principalmente para você não bater nos outros carros Na ultrapassagem Que é uma das maiores dificuldades E assim você perde tempo Primeiro lugar Conquiste melhores colocações para ganhar mais medalhas Os créditos eu uso nas customizações dos carros E tem as medalhas azuis ali também Que eu sinceramente não lembro para que elas servem E temos agora aqui as cavernas Muito legal! Então pelo jeito em cada localidade nós temos vários países São seis países Em cada país nós teremos várias localidades Em cada localidade nós teremos várias fases aí Interessante! Como se tivesse os países Cada país você vai ter alguns estados E dentro dos estados você vai correr algumas cidades Vai ser mais ou menos assim Então a gente tem várias fases Caverna, hein? Caverna é novidade nesse jogo Eu não lembro se no primeiro tinha caverna Então Horizon Chase 2 é continuação Mostrei para vocês o primeiro jogo aí da série Um jogo estilo arcade desenvolvido pela Quiris A Quiris Game Studios Como eu falei foi lançado para Apple Arcade Para iOS Para o iPadOS Para o MacOS TVOS Depois foi lançado para a Nintendo Switch Para a Windows Está disponível na Epic Game Store E agora está disponível também para a Playstation E para a Xbox Series Segunda volta eu estou na quinta posição O negócio está começando a ficar difícil aqui para mim Parece que tem poucos jogos Mas a família Horizon é até que grande Eu mostrei alguns aqui para vocês Então desde o Horizon Chase Turbo Eu mostrei o primeiro jogo para vocês Bem legal É um jogo divertido Por incrível que pareça Porque parece simples o jogo Ah tá, é só correr e virar para a direita e para a esquerda Não é legal Mas como você tem muitos cenários Muitas localidades Desafios Coisas diferentes É um jogo divertido Velocidade é meu sobrenome As frasezinhas que aparecem aí Muito legal Olha a quantidade de escapamentos Que a gente tem ali atrás Também no veículo Então é um jogo que ele acaba viciando Você quer cada vez jogar mais Quer cada vez continuar Primeiro lugar hein Gileo Novo record 1 minuto e 30 e 48 centésimos Primeiro lugar novamente Peguei todas as moedas Não são medalhas Peguei todas as moedas E ganhei 50 créditos E vou subindo de nível Com o veículo Quando você sobe Rodovia ultramarina Agora hein Vou até deixar o áudio Dessa fase aqui Para mostrar um pouquinho Para vocês Vamos ver Pior que esse carrinho aqui Queria até pegar outros carros Mas tem uns carrinhos ali Que não parecem muito bons Você precisa evoluir esses carros também Florida Keys E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro lugar de novo E vocês viram que essa corrida foi diferente Das outras Não corremos em voltas Tivemos aqui o início E o final de um trajeto Bem legal Então já temos umas coisinhas aqui Eu não lembro se tinha isso no primeiro jogo E agora desbloqueamos Vermonte Começamos na Flórida Na costa oeste E agora Vermonte Eu quero pelo menos terminar esse país aqui Os Estados Unidos da América Só pra ver qual que é o segundo país Que a gente vai desbloquear Neste jogo E já aproveita pra deixar o seu like no vídeo Não vai esquecer Clica no gostei Inscreva-se no canal Montpellier É isso? Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil Lembrando que eu sou o Leo Enge, Leo Ou Leonardo Me chamam aqui das três maneiras Já tô saindo melhor, hein? Eu tô largando melhor Aqui na bagaça Não deu pra pegar as fichas Caramba Peguei algumas Mas não peguei todas as fichas Então tem o botão inscrever-se aí É só você clicar no botão inscrever-se Que você tá inscrito Não esqueça de clicar no sininho Pra ativar também as notificações Pra você ficar por dentro das novidades E como eu estava falando A família Horizon é grande Você tem o Horizon Chase Turbo Tem o World Tour Tem o Senna Forever Senna Forever eu mostrei pra vocês Muito legal O Senna Forever você corre E você segue a carreira do Ayrton Senna Correndo pelas equipes que ele correu Passando ali pelos campeonatos dele Então é muito legal Uma homenagem muito bacana Inclusive eu mostrei aqui no canal Publiquei no canal Uma edição especial Que é a Quiris Ou a Quiris Que ela lançou Que vem o jogo Vem o controle E vem o livro do Ayrton Senna O livro do Ayrton Senna É muito excepcional Porque a família do Ayrton Senna Provavelmente a mãe Teve muito cuidado De guardar tudo Do Ayrton Senna Então o livro do Ayrton Senna É uma viagem realmente Por toda a vida do Ayrton Senna Desde que ele nasceu Foto do nascimento Tem certidão de batismo Tem cópia dos documentos A primeira habilitação Que ele tirou Lá pra correr de kart Tem lá Habilitação internacional Então é como se fosse um livro Da história Da vida do Ayrton Senna Mas com os documentos Também do Ayrton Senna Comprovando ali Por tudo que ele passou Então foi um livro Muito bem feito O livro na verdade Não é só um livro É uma peça De coleção É um item De colecionador Esse livro do Ayrton Senna E quem não tem Vale a pena ter Então nós temos Horizon Chase Turbo Horizon Temos o World Tour Senna Forever Summer Vibes Temos o Rooks Ares Também Shiny Spirit Golden Japan E o Walker X Então a família Horizon É uma família Grande Aí Bacana Temos aqui Olha só Pôr do Sol No Lago Nossa Por que que tá dividido A face tá dividida Ali em duas São duas fases No final das contas Aqui Achei que seriam Três fases aí Lago Elmore Continuamos aqui Olha a paisagem Que bonita Claro É um gráfico Relativamente simples É um jogo de arcade É um gráfico Relativamente simples A jogabilidade Relativamente simples Remetendo Aos jogos antigos Aos arcades Que a gente tinha aí Os jogos de corrida arcade Que eram muito legais Vale a pena Pra quem gosta De jogo de corrida É muito bacana Vale muito a pena Olha aí A ultrapassagem na curva É complicado Se você bate nos veículos Você perde muito tempo Olha aí Nossa senhora Ainda passei entre dois Ali na velocidade A oitava posição é minha E são duas voltas Só aqui hein Você não tem muito tempo Pra você conseguir A primeira posição Sétimo lugar É bater atrás Olha como você perde tempo As vezes você vê Que você vai bater assim É que não é tão fácil Falar é muito mais fácil Do que fazer O ideal é você Ou soltar o acelerador Ou apertar um pouquinho No freio Pra você se aproximar E não bater Porque quando você bate Vocês viram Depende de como você bate Se bate atrás Você perde muita velocidade Se bate pelo lado Depende de como você bate Você pode você perder velocidade Ou fazer o adversário Perder muita velocidade Olha aí Estamos na segunda posição A primeira posição É do Engelial Aqui já na segunda volta É a última volta Passando pelo celeiro Olha as vaquinhas Do lado direito Do lado esquerdo Vão dar tudo leite coalhado Se assustaram com o meu carrinho Em alta velocidade Vamos que vamos Aqui para a última Estamos na última volta Faltam poucas curvas O ruim é que você tenta olhar Para o mapa É muito difícil olhar para o mapa Porque o jogo é muito dinâmico Ele é muito rápido Você tenta olhar Por que eu preciso olhar para o mapa Primeiro lugar Novo recorde Tudo que eu fizer aqui É novo recorde É a primeira vez Que eu estou jogando esse jogo Então tudo que eu fizer aqui É novo recorde Primeiro lugar 10 moedas azuis Todas as moedas azuis E mais 50 créditos Subir de nível Aí sim Carrinho com nível novo Deixa eu só sair aqui Só para dar uma olhada Aqui em garagem Para ver o que vai ter Para a gente desbloquear Aqui que você pode gastar As moedas que você ganha Posso comprar novas pinturas E novas carrocerias Caraca Que carroceria legal Bacana a nova carroceria E tem uma carroceria Para desbloquear também Assim como pinturas Para desbloquear Olha que legal Umas pinturas bem bacanas Até uma militar Tem até uma militar Legal Tem umas pinturas Até parecendo Do jogo dos carros Só entrando aqui Para mostrar para vocês Já estou de volta Ao volta ao mundo De volta para Vermont Agora temos 4 troféus Para desbloquear em Vermont Se você conseguir ouro Em tudo 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 Olha aqui Cada nível Garante uma nova melhoria Então você até desbloqueia Um carro Conseguindo ouro Ali em tudo Aí eu posso desbloquear Subindo de nível Eu ganho uma melhoria De suspensão Filtro de ar Diferencial Ou para o câmbio Dependendo Cada coisa que você escolher Duas coisas ali Vão melhorar Velocidade máxima Aceleração Controle Nitro Então sempre Dois atributos Vão melhorar No seu veículo Então quanto mais você joga Melhor O seu carro Fica Contra o tempo Agora é diferente O negócio Eu não corro Contra outros adversários Eu vou desbloquear Novas rodas Aqui Legal No contra o tempo Preciso coletar Moedas de tempo Para diminuir o tempo Então eu tenho que correr Aqui durante o tempo Fazer o maior Trajeto possível No menor tempo possível Só que se eu pegar As moedas de tempo Ali Nossa Tem ouro Prata Bronze E platina É isso mesmo Olha aí As moedas de tempo Que vão diminuindo O tempo Para eu poder terminar A corrida o mais rápido Possível Se eu terminar Dentro De um tempo Menor Ou igual A 40 segundos Eu ganho a platina Ouro até 42 segundos Prata até 44 segundos E bronze até 46 segundos O que eu estava falando Para vocês Da dificuldade De olhar no mapa Por que eu preciso Olhar no mapa Eu preciso olhar no mapa Nesse tipo de jogo Principalmente para saber Onde que eu uso o turbo Claro É sempre complicado Você usar o turbo No comecinho Primeira volta Por exemplo Porque tem muitos Adversários na sua frente Você solta um turbo Você ganha muita velocidade E aí você vai ter dificuldade De ultrapassar Se tiver muita gente Na sua frente Você pode bater E acaba perdendo Ali o efeito Todo o potencial Que o turbo Ou o nitro Te garante Então você olha no mapa Para saber onde tem A maior reta Por exemplo Da pista Que é onde você quer Usar o turbo Geralmente Usar o turbo Num lugar mais fácil Para você poder fazer As ultrapassagens Só que o jogo Ele é tão dinâmico E você tem curvas sucessivas E é tudo muito rápido Você não tem muito tempo Para pensar nesse jogo Não Você dá uma olhadinha Para a direita Ali para ver o mapa A chance de você sair Da pista É muito grande Eita nóis Estou curtindo esse carro O carro é bom Ixi nóis Já perdi a platina Mas ganhei o ouro Tá bom Tempo de ouro Novo recorde Como eu disse Tudo que eu fizer Até aqui nessa bagaça Vai ser recorde Porque é a primeira vez Que eu estou jogando Este jogo Ah Ganhei crédito 50 créditos E vou subindo de nível De novo com o veículo E pneus Fluidez Ganhei agora Pneuzão Na verdade Ganhei rodas Novas Aqui na bagaça Eu não sei se a roda Tem algum efeito Além do estético Deixa eu dar uma olhada Aqui na garagem Aqui ó E tem rodas Para comprar também Tem rodas para comprar E rodas de presente Foi Essa roda aqui Que eu comprei Tá Só clicar E eu já coloco ela É isso mesmo E aí ela vai Para todos os carros Seria isso Nem dá para ver a roda Se está correndo Ela está girando ali Nem dá para ver a roda Vamos então Para a última corrida Congestionamento no centro Como é que eu vou Não vai ter nem corrida É porque deve ser outro centro Não deve ser o centro de São Paulo Do Rio de Janeiro Senão você fica parado Montpellier Mais uma vez Montpellier Música 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Mais um primeiro lugar e as musiquinhas são muito boas nesse jogo, não? E vocês viram ali quando eu fui conseguir o primeiro lugar, que o primeiro tava na frente, eu em segundo fui... Opa, Califórnia! Que legal, da Flórida à Califórnia, a gente foi da costa oeste à costa leste. A costa leste, na verdade, Flórida é sudeste, né? A península da Flórida ali, que tá ali na saída do Golfo do México. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, do oeste ao leste. Parque das Secoias, tem mesmo um parque das Secoias nos Estados Unidos, as árvores extremamente grandes e antigas. Eu já falei sobre isso em algum outro vídeo, em alguma série que eu não lembro qual. Então, como eu falei pra vocês, o crítico aqui no jogo é na curva, você fazer outra passagem aqui na curva. A curva é muito fechada, você não tem muito o que fazer, você não consegue ir pra dentro da curva. Você só consegue, por exemplo, soltar um pouquinho o volante e ir pra fora. Mas se você já estiver no limite da pista, do lado de fora, se você soltar um pouco o volante, você capota. Você sai da pista. Então, na hora que eu fui passar o primeiro lugar, eu quase que bato atrás dele. Dei uma pisadinha no freio, colei atrás dele. Colei atrás dele, esperei a reta e ultrapassei. Olha só a capotada que eu dei. É muito mais fácil falar isso do que fazer. Dar essa freada, encostar no cara, ficar perto, não é... Ter essa sensibilidade pra ter esse controle não é muito fácil, não. Agora mesmo aí com o carrinho verde, eu errei, eu já tô na sexta posição. Será que pela primeira vez eu não vou conseguir a primeira... Caraca, que ultrapassagem foi essa? Um bateu no outro na minha frente e ainda tive todo o reflexo pra conseguir passar ali pelos caras. E a primeira posição é minha na terceira e última volta. Falta pouco agora pra mais uma primeira colocação. Passamos por debaixo da cachoeira. Cachoeira pra todo lado aqui nessa pista. E olha só no drift, é fumaça saindo no pneu, na bagaça. Pra gente ajudar aí as emissões de carbono na atmosfera. Tenho até medo de falar isso, porque o pessoal tá levando isso a sério demais, né? Olha aí, primeiro lugar, 1 minuto e 30 e 46 centésimos. Novo recorde! Ah, tudo é recorde, né? Nessa bagaça aqui. Primeiro lugar, 10 moedas azuis e 50 créditos. Tá demorando pra eu subir de nível com esse carrinho verde. Ah, aqui divide também, olha só, areia selvagens e corrida do ouro. Corrida do ouro na Flórida? Corrida do ouro faria mais sentido na Califórnia, né? Porque onde foi descoberto o ouro e onde teve corrida do ouro, parece mesmo lugar. Talvez tenha tido na Flórida, eu sinceramente essa parte da história eu não conheço. Mas eu sei que... Que... Na Califórnia teve, né? Descobriram o ouro na Califórnia, teve uma corrida do ouro pra Califórnia e região, uma região até... Olha só! Agora divide em dois a pista aqui e aí se eu quiser pegar... Se eu quiser pegar todas as fichas azuis, obrigatoriamente uma hora eu tenho que passar pela direita e outra hora pela esquerda. Porque o jogo dividiu as fichas também. Você tem fichas do lado direito e fichas do lado esquerdo. Olha que malandrinho esse jogo aqui na velocidade e fazer a ultrapassagem. O sétimo lugar é meu. Na primeira volta, sexta posição. Presta atenção! Tô parecendo um motoqueiro, eu bato no cara e reclamo. Eu vi isso aí outro dia. No trânsito, o cara parado na faixa, parado na faixa, no meio da faixa certinho. O motoqueiro passou, bateu no retrovisor dele e xingou o cara que tava parado. Por isso que você não pode andar armado, né? Porque o cara desse merece um tiro. Não, não merece, brincadeira, pelo amor de Deus. Mas você tem muito motoqueiro, muito folgado por aí. E olha aí, a terceira posição aí. Segunda posição, hein, Gileau? Na segunda volta. Segunda posição, na segunda volta. Olha o primeiro lugar. Já era a hora! As frases são muito legais. Isso tinha desde o jogo anterior. Desde o primeiro, o Horizon, como eu falei pra vocês. Você tem os jogos aí, várias DLCs que foram lançadas também. Eita, nós! Agora o bicho pegou, porque a visibilidade caiu pra caramba! E esse jogo, como eu já falei, requer muito reflexo. Então, aparecem as curvas, principalmente quando você tem curvas sucessivas. Você tem que ser muito rápido. Até por isso que eu gosto de jogar pelo D-pad. E não pelo analógico. Porque pelo D-pad é mais rápido. Pra você trocar de posição, pra você ir da direita pra esquerda, do que pelo analógico. Ainda mais eu que uso... Esqueci o Game... Como é que chama? Oh, meu Deus! Esqueci o nome. Eita, nós! Era Freak... Não é Freak Control. Eu uso um mastezinho. Eu uso um extensor para os analógicos. Então, meu analógico é mais alto do que o normal. Claro que eu posso tirar, mas eu sempre esqueço de tirar. Então, é mais lento ainda. O extensor do analógico, ele te dá mais precisão no controle. Em contrapartida, é mais lento pra você mudar de direção. Claro, não dá pra você ganhar de todo lado. Você ganha de um lado, você perde de outro lado. Vale da morte! Agora o bicho vai pegar, hein? Vale da morte é corrida por tempo. Mais uma vez. Contra o tempo. Eu não corro contra adversários. Corro contra o tempo. Tem que ser rápido. Tentar não bater. E pegar as fichas de tempo também. Jogando o jogo! Jogando o jogo! Então, essas frases... A gente tinha também essas frases aí. No jogo anterior, mostrei pra vocês. Fiz jogos da série do Ayrton Senna. Só procurar aqui no canal. Só escrever... Caramba! Olha a lua de sangue lá na bagaça. Vocês viram? Só escrever aí Ayrton Senna CJBR no YouTube. Que você vai achar os meus vídeos aí. Mostrando as corridas em homenagem ao Ayrton Senna. E além das corridas, tem um pouco da história. Conta a história de quando o Ayrton Senna correu. Com os carros que ele correu. É uma das figuras mais emblemáticas da história do nosso país. Uma figura que só... Que passou coisas boas do nosso país, né? Mostrou. Até hoje é normal, né? Quando se fala em Brasil, o pessoal acha que é um monte de índio. Na floresta amazônica. Tem gente que nem imagina. Que você tem grandes cidades, prédios, rodovias. Existe essa ignorância ainda por parte de muita gente no mundo. Claro! Ninguém é obrigado a conhecer o país dos outros. E Ayrton Senna mostrou um brasileiro diferente. Um brasileiro inteligente, culto, capaz, de boa família. E mostrou o nosso país pro mundo. Lembrando que sempre que ele ganhava, e ganhou muitas vezes. Ele tava mostrando a nossa bandeira aí no mundo inteiro. Então, muito legal que a Aquarius fez a sua homenagem aí para o Ayrton Senna. Mas uma vitória não foi bem. Dessa vez aí não foi bem, não. Precisa melhorar, claro. Pra você bater alguns recordes, você vai ter que correr, subir de nível, como eu subi agora. E ir melhorando os seus veículos. E aí sim, você vai conseguir bater alguns recordes. Vamos melhorar aqui. Velocidade máxima, até já melhorei bastante. Ah, caramba, olha isso. Aceleração e controle, é aqui que eu preciso. Aceleração é sempre bom, né? Pra quando você bate alguma coisa, você recuperar a velocidade mais rápido. Controle, então, nem se fala. São Francisco, Califórnia. Aceleração é sempre bom. 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 Eu desbloqueei o meu primeiro veículo. Cada país que você finalizar, você vai ganhar um novo veículo. E eu completei os Estados Unidos da América. Com todos os ouros, exceto um, né? Fiquei com bronze. Então temos aqui Norte e Nordeste. Provavelmente a gente vai ter Norte e Nordeste, Suíço e Sudeste, Centro-Oeste, sei lá. Como é que vai ser aqui. E o primeiro lugar é Olinda, é isso mesmo? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu já tenho 550 pontos. O carro novo ali que desbloqueou. Que também não parece ser uma das melhores coisas do mundo, eu vou continuar até do jeito que tá, vai. Depois eu olho isso aí. Norte e Nordeste, festa de carnaval em Olinda. Será que vão ter os bonecões de Olinda aqui na bagaça? Então eu gostei bastante da musiquinha aí do jogo. As músicas estão bem legais. Me lembrou até um desenho que eu assistia quando era criança. Tinha um desenho muito legal sobre carros. Que se chamava Polyposition. Polyposition. Oh, oh. Tinha uma musiquinha assim. Quem lembra? Eram dois carros, eram dois irmãos. Que os pais, eles eram órfãos. E os pais, acho que criaram dois carros com inteligência artificial. Já na época, falando de inteligência artificial. E era dois carros, um azul e um vermelho. Um chamava Roldão, o outro não lembro qual era o nome dele. E era um desenho muito legal. Nunca mais vi passar esse desenho. Polyposition. Você que nunca viu, procura esse desenho. Um desenho sobre dois carros. Na verdade, sobre dois irmãos. Um irmão e uma irmã. E eles dirigiam esses carros aí. De alta tecnologia. Era até uma alusão à super máquina. Você tinha uma série que passou no Brasil. Ficou bastante famosa. Inclusive, fizeram um filme depois sobre essa série. Que era a Super Máquina. E era a Super Máquina. Era também um cara. E ele resolvia aí questões e tal. Com um carro que tinha uma inteligência artificial. Só que a inteligência artificial do carro parecia ter consciência. Então, era muito legal. Depois fizeram a Super Máquina 2000. Onde trocaram o carro. O carro era um carro preto. Bem estilo anos 80. E trocaram por um carro vermelho. Mais do estilo dos anos 2000. Era um filme... Uma série. E o filme também foram bem legais. Se você não conhece a Super Máquina. E não conhece Polyposition. Olha. É legal como os caras deram uma certa estudada. Apesar de você ter as localidades caricaturadas. Estão bem caricaturadas. Estão bem feitas. Aí, Olinda. Achei que está bem representado. Aqui no jogo. Primeiro lugar. Era isso aí. Que eu queria então mostrar para vocês. O primeiro país que a gente desbloqueia. Depois dos Estados Unidos. Claro que já está desbloqueado. O primeiro país é o Brasil. E aí temos outros países. Como Marrocos, por exemplo. Itália, por exemplo. Entre outros. Que sinceramente. Eu não me lembro agora. Mas a gente começa aqui pelo Norte e Nordeste. Então basicamente era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Deixe o seu comentário aí. Nem que seja o Oi ou Olá. Registra a sua passagem. Ah. Preciso correr para desbloquear outra carroceria. Preciso correr 10 corridas com um carro. Já corri 9. Correndo mais uma corrida. Por isso que eu nem vou comprar carroceria. Eu até queria comprar. Mas eu vou esperar correr mais uma vez. Para eu desbloquear a próxima carroceria. Então deixa aí o seu comentário. Nem que seja um Oi ou um Olá. Registra a sua passagem aqui no vídeo. Para que eu possa acompanhar quem me acompanha aqui no canal. Então temos aqui as carrocerias alternativas. As pinturas alternativas também para cada um dos carros. Olha aí que legal. Muito bacana, né? Tem pintura para desbloquear também. Pinturas para você comprar. Pinturas para você desbloquear. Várias carrocerias. Jogo bem bacana. Vale a pena. Curti. Olha aí o Boulder. O carro novo aí que eu desbloqueei. Que não estava disponível até então. Bacana. Gostei também da carroceria que é a alternativa. Então é isso aí, meus amigos. Fico hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Tchau. Tchau.